É o meu primeiro vlog no exterior e, portanto, eu acho que vai ser uma porcaria por ser o primeiro. Mas, pronto, vá cá. Como é que é, pessoal? Daqui hoje com o Luís Lassau. Ora bem, neste momento também estou aqui com o meu bro, João Sousa. Nós estamos a caminho da Web Summit. Web Summit, vai ser, graças. Estão seus para ver o Martin Garrix e os seus homens também estão lá. E, é verdade, nós estamos agora nesta semana à espera do comboio e daqui a nada partimos. Como é que é? Olha, diz-me uma coisa. Estás ansioso para o Web Summit? Já, claro que acho que eu gostaria de ver. Eu quero ver se há gajas boas. Será que há gajas boas? Não, Web Summit. É Lisboa. É Lisboa. E depois, no fim, vamos para aquelas festas no body of the Web Summit. Vamos, vamos, vamos. Eu vou cagar nos spots felicitários do meu prazer. Vou gostar da vida. É, que se lixe. Que se lixe. Já que não se pode dizer as neiras, que se lixe. Que se lixe, exato. É assim, malta, vocês têm de me ensinar a ser um bom vlogger porque eu nunca fizeste as coisas e, portanto, isso para mim é tudo novo. Ok? Pois está, olha, o comboio acabou de chegar. Portanto, adi-los até um dia. Está bem? Vamos a caminho da Web Summit! Está aberto! Olha, já disseste uma coisa aos teus subscritores? Não. Já disseste para eles se lembrarem de carregarem no símbolo do sininho, para receberem sempre notificações, sempre que tu publicas um vídeo. Não. Então espera, aproveita para fazer isso. Espera, espera, encontrei-me a qualquer bola. Repete isso no blog. Estás a ouvir, encontrei-me a qualquer bola. Como é que o faz? Boa. Olha, eu não sei se sabes, mas eu estou à tua espera para fazeres isso. Ah, estás à minha espera? Sim. Pera, 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 pera. Tu vais ser a cara do canal. Vou ser a cara do canal. Só neste vídeo que é para divulgares isso no sininho. Vá lá. Bora. 1, 2, 3. Pera, não está a gravar. Eu estou só aprendendo a olhar. Faz as tantas. Tipo tantas. Ok, está a gravar. Oh, Helga. Já lhes contaste aquele segredo de espectacular do teu canal? Não. Qual é? Não. O segredo está mesmo por baixo do vídeo. É aquele símbolo do sininho. Sim, sim, sim. Parece tipo uma campainha. Sim. Se vocês carregarem nessa campainha e tornarem essa campainha Azul, para além de receberem as notificações dos piores vídeos do YouTube, ou seja, os vídeos do Zelda, Próxima taragem, arrequenem. Vão receber também um prémio. E qual é que é esse prémio? Qual é que é esse prémio? Uma Pocamola. Espera, olha. Não. Isto está na luta. Vou alcançar, eu vou perder, eu não sei lutar. Pronto. O prémio é descobrirem no próximo vídeo se ela vai ganhar a luta Pokémon ou não. Exatamente. Obrigado. Mas não se esqueçam, mesmo lá embaixo, tipo, vai bom. Como é que é, malta? Já estamos em lixo. Por mais cêêêêêêê. Até mesmo é o seguinte, o set que comprei um EpiMil, já não comi EpiMil há muito tempo. Mas eu comprei EpiMil. Eu comprei EpiMil porque os meus outros dois coleguinhas da faculdade também quiseram comprar EpiMil. E porque também nós estamos com pouco tempo. Olha, já é quase 1.45. Jesus! Só agora que reparei. Nós estivemos bem tempo da fila. Mas o que é que acontece? Eu comprei EpiMil. Portanto, é o que acontece com eles. Eu já não comi EpiMil há anos. Mas está aqui a... o que é isto? A Luji. Ela toda contente. É a Luji. Ela toda contente. Ora é o seguinte, onde nós almoçámos... Isto está com um grande zoom. Espera aí. Está melhor? Está focado? Está. O que é que está a coisinha eu estava a fazer? Tem um ponto... Nós almoçámos. Vamos agora... Olha, não tem lanças. Olha, vou te mostrar. Olha, estás sufeito comigo. It's all I have to say. Olha, olha, olha o meu. Espera aí, espera aí. O que é que se passou? Estes a filmar também? Estou-me a filmar. Está bem, não está? Agora já está? Sim. Queres que eu quero? Pode ser. Olhem, nós almoçámos. Ah, podemos colocar isto na caixa. Aquilo está... Nós já almoçámos. Nós já almoçá... Essa é a minha. Almoçámos. Vamos agora para o Web Summit. Ainda vamos ter ali umas fotos. E eu vou rotar. Perdão. É lá, agressivo. Então, mas estás a rotar porquê? Exato. O estupro. Nós estamos ansiosos para o Web Summit. Eu quero ver a Sara Sampaio. Quero ver o Martin Garrix também. E toda a malta também que quis que vá lá estar. Vai ser um dia muito, muito correio. E vai ser o melhor dia porquê? Porque estamos cá nós. Subscreva o meu canal. Isso. Subscreva o meu canal. Diz-se lá a sala no YouTube. Liguem... Liguem o sininho. Aquilo já começou a... Olha, não sei gravar. Como é que isto gravam? Quadradinho. É a música do quadradinho. Vou filmar cus. Hum, gostoso. Hum, aquele cú preto. Hum, hum. Hum, hum. Achei de taza. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Vamos embora. Nós vamos embora. Estou numa mala. Eu vou... Estás numa mala? Ouço lá a minha mala. Não. É só para dizer que o Vince não se sabe enquadrar a si próprio em tipo selfie. E a metade dos vídeos que ele está a gravar está tipo daqui. Então é assim, não é? Não sei. Não sei. Tipo assim, não é? Eu não tenho aqui um coisinho de lado que dá para perceber. Não, não. Agora está fixe, agora está fixe. Mas já estava antes. Olha, mas vamos lá no lado. Está bem? Uma mala de coisa... O que é que se passa aqui hoje? Então vamos embora. O que é que é que eu queria muito? Alguém que me levasse a mala. Ai é brutal! Meu Deus, eu vi as luzes, tipo é da fiesta lá dentro. Eu vou ter um orgasmo quando entrar lá dentro. Só um. Ok. Acho que vamos entrar agora. Oh meu Deus, vamos entrar agora. Eu vou ter tido mil orgasmos. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh brutal! 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 Hoje me diz até agora. Eu não sei. Eu não sei nem os óculos. Eu não sei nem os óculos. Exato. Eu sei. Eu sei muito alto. Eu sei das das máquinas. Eu não estou sabendo daquilo. Eu não sei nem os óculos. Eu não sei nem os óculos. Eu vou filmar aqui. Vocês imaginem aquilo cheio. Só para vos ver. Vou filmar. Imaginem o meu arena. Alta e serena. Esta mudança de nome. Para mim é o pavilhão atlântico. Imaginem o pavilhão atlântico cheio. Só para vos ver. Imaginem lá. Era brutal, não era? Boita mais que sim. Nós vamos voltar com o nosso fiel. Sim. Eu só entrei aqui dentro. Não era preciso bater palmas. Eu só fui à casa de banho. Quando ele tipo é bem importante. Sintam este clube. Sintam. 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 Olha este momento lindo na... Numa arena. Lindo. Tipo lindo 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 lindo. Sintam. 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 Vai a logo. Olha como é que fica assim. Sintam. Está brutal. Agora está focado. Desfocado. Eu adoro o facto de estar assim desfocado. Olha um anjo muito desfocado. Tipo a ser a mais linda de sempre. Meio de Christmas. Meio de Christmas. Meio de Christmas. Marcelo! Tio Marcelo! Tio Marcelo! Tio Marcelo! Tio Marcelo! Tio Marcelo! Marcelo! Amigo de Portugal! Estás com ti! Vou dizer o Marcelo em Boa Física. Acabou de acabar. Acabou de acabar. Tio Marcelo, mas agora só no próximo ano. Pode dizer que no próximo ano eu panhei cá. Depende de quem vier. E do preço! E do preço. Exatamente. É verdade. Se não for assim tão caro, se os preços não os subirem, eu venho. Por que este tempo foi muito caro também. Para o ano só vimos que pagávamos 25 mil euros para sempre. Sim, sim. Já costumo muito pagar, tira-te o meu bolso. Tive que vender um rim para estar aqui. Mas dá problema nenhum, estou cá de boa saúde, agora vou à procura do rim. Sério? Estás sem bateria? Não, não sei porque esta câmera é porque esta água é bateria. Olha, eu ainda tenho dois paus. Tens dois paus. Tens o quadripé, Elder. Suas porcas. Esta gente é muito porca. Olá. Ela está fazendo um vlog e eu, olha, é o Elder. Como é que estás? Sou e tu? Olha, diz-me assim. Falamos quando chegar a casa, pode ser porque é preciso da jeito. Temos que encontrar uma hora. Também é um favor. Foi fixe, mas gostei mais daquele container. Aplodir. Aplodir no meu vlog. Aplodir no meu vlog. Olá. Tipo a digna da pessoa. Tipos do mesmo. Ela é boa social, não estou a perceber. Eu ainda estava falando, mas ela não quer saber de mim. O mais engraçado é que eu só o conheci porque ela foi ali atrás. Está ali alguém a rodeu o vlog e eu olhei e era ela. Ah, eu sei que está. Muito engraçado. Mas olha, sinto nestas coisas. Exato. Eu acho que isso é assim. Oi. Olá. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. É para cortar, portanto. Estás bem então? Está tudo bem? 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 Exato. E eu já te agradeço. Não é? Não é? Nós já nos conhecemos há muito tempo. Há muito tempo. Eu já conheço. Desde o 25 de Abril de 74, vocês são amigos. Desde o 25 de Abril de 74. Eu acho que sim. E são fãs que estão aqui ao pé. Exato. É azul! É azul! É azul! É azul! É azul! Ok. Malta, espero que tenham gostado deste pequeno vlog. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal. Ligarem o sininho. É muito... Já está. Ligarem o sininho para vocês receberem... Ganham o prémio! Ganham o prémio. E o prémio é o abraço do El. Exatamente. Dizem que eu tenho abraços muito calorosos. Após os sinos carinhosos. Se quiserem tirar as vossas próprias conclusões, não esqueçam de ligar o sininho. Ativem o sininho que é para vocês receberem todas as novidades aqui do Vinci Lassau. É um caso de bateria. Tá. Mas vou terminar com um arroto. Isso é mesmo que pôr. Pronto. Pronto. Desculpa aí se foi fraquinho que foi. Mas pronto. Tchau, Malta! Fraquinho que roubou o teu canal! Até o próximo vídeo. Aqui vai. Tchau! 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 Tchau!